Fala pessoal, belezinha? Marcel Viana aqui. Seja bem-vindo ao meu curso de Ukulele para iniciantes. Aqui a gente vai aprender coisa pra caramba sobre o Ukulele. Olha, tudo o que você precisa para começar do zero. Então a gente vai aprender como começar a tocar, tudo o que você precisa para começar a tocar, afinação do Ukulele, tipos de Ukulele, postura correta. Você vai aprender três batidas, sete músicas, ou seja, eu vou te dar dois exemplos de músicas para cada batida, mas a música que a gente vai aprender aqui hoje, então fica até o final, tá bom? Você vai aprender também como ler cifre e muito mais. São 14 aulas no total e as aulas vão ao ar toda quinta às 20 horas. A princípio são 14 aulas, quem sabe não apareça mais aulas mais pra frente, dependendo das dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Lembrando que esse daqui é o primeiro módulo do meu novo curso de Ukulele para iniciantes. Se você quer saber mais informações, primeiro link da descrição, mas basicamente qual que é a diferença desse curso para o curso completo. Esse curso aqui você vai aprender tudo o que você precisa para poder começar a tocar, sem enrolação, tudo ali no jeito. Lá no curso completo, além de você aprender tudo isso que você vai aprender aqui, você vai aprender 50 músicas, mais de 50 músicas, lá tem várias batidas tipo sertanejo, shot, reggae, samba, muita coisa legal lá. Tem muita batida lá também e além do e-book Ukulele para churrasco, que é um e-book que muita gente conhece, que lá você tem todas essas músicas cifradas do jeito que eu ensino dentro do curso, tá bom? E eu já quero pedir um favor pra você, compartilha essa aula aqui com muitos amigos. Manda pra todo mundo aí, mandando seus grupos de ukulele. Também deixa um comentário, um like, se inscreve no canal pra não perder. Lembrando que as aulas vão ser sempre divulgadas lá no meu grupo do WhatsApp e do Telegram, link na descrição aqui também, tá bom? Então vamos lá, aqui a gente vai aprender sobre postura do ukulele, qual a melhor postura que a gente deve manter pra poder tocar o ukulele. E também a gente vai pegar a nossa primeira música, que vai ser bem facinha também. Então vamos lá por detalhes, ó. Pra gente pegar o ukulele, a gente precisa entender o seguinte, ó. Vou tocar o ukulele, eu apoio. A postura mais legal possível, né, na verdade, é você sentado, pés no chão, tá bom? Coluna reta. Por que que eu falo isso? Porque eu já tive problemas de coluna por tocar instrumento de forma torta, né? Então você fica aqui o máximo possível, é reto, que vai te ajudar. Ukulele, normalmente você não toca igual um violão assim. Você coloca ele aqui na sua coxa, tá vendo? E essa parte aqui, ela fica próxima ao seu rosto. Independente de qual tipo de ukulele você usa, tá bom? É interessante também, às vezes, você ter alguma coisa pra aumentar o tamanho do ukulele aqui. Isso daqui vai te ajudar muito a aumentar, na verdade, um escoro pra perna, né, pra aumentar o tamanho do ukulele. Principalmente se o seu ukulele é menor. Isso ajuda muito na hora de tocar. Quando você vai fazer os acordes, a gente sempre preocupa em deixar o dedão aqui, assim, bem livre, tá vendo? Às vezes, a gente precisa apoiar o ukulele, a gente encosta essa parte aqui pra não deixar o ukulele cair. Porém, é interessante que você use essa parte aqui da mão pra poder abraçar o ukulele e dessa forma ele fique seguro. Tá vendo, ó? Eu posso soltar pra você não precisar ficar fazendo isso daqui. Porque aí você mantém a mão livre pra fazer o que você quiser. Outra coisa também interessante de falar é que o melhor som do ukulele tá nessa região aqui, tá vendo? Então a gente sempre toca nessa região. Fechou? Então isso daqui foi o básico pra você entender como você vai segurar seu ukulele. Mas lembrando, a gente vai ter uma aula especial só sobre posturas aqui dentro do curso, tá bom? Aqui é só pra gente pegar esse primeiro ânimo e ir pra frente, beleza? Com essa postura toda que eu te ensinei aqui, a gente vai pegar os primeiros acordes. É importante falar que existem duas coisas diferentes. A primeira aqui é nota, que é apenas um som, ó. Uma corda tocando é um som, uma nota. Se eu tenho um conjunto de notas, isso é um acorde, tá bom? Então fica ligado nisso, não vai ficar falando assim, ah, qual que é a nota dó? Não. Qual que é a acorde de dó? A nota dó, som. Dó. Acorde de dó, conjunto de sons. Dó, tá bom? Então vamos lá. A gente precisa entender algumas coisas também aqui, ó. Aqui a gente tem o braço do ukulele. Nesse braço a gente tem pequenas marcações, tá vendo? Metálicas. Você pode olhar aí no seu ukulele. Essas marcações metálicas a gente chama de traste. Os trastes dividem as casas, então cada espaço desse é uma casa, tá bom? Então fica ligado nisso daí. E a gente tem as cordas, né? As cordas a gente conta sempre de baixo pra cima. Então a corda de baixo aqui, ó. Um, depois a de cima dois, a de cima três e a de cima quatro, tá bom? Então é assim que funciona, beleza? Então a gente pensa nisso. Com relação aos dedos aqui, ó. A gente vai ter dedo um, dedo dois, dedo três e dedo quatro. Então sabendo disso daí, a gente vai usar um dedo pra fazer a primeira música que vai ser a Bela Luna dos Paralamas do Sucesso. Batida simplificada, acordes simplificados pra você já começar a tirar uma onda aí, tá bom? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esse dedo um, colocar na primeira casa, essa casa aqui, tá vendo? Na segunda corda. Então você vai contar aqui, ó. Um, dois. Nessa casa aqui, tá vendo? Então, aqui, a gente vai chamar isso daqui de Fá com Nuna, tá bom? Tem um nome um pouco mais complicado, mas a princípio a gente vai falar Fá com Nuna, ó. Um dedo só. Tenta deixar a mão mais solta possível. Beleza? O segundo acorde que a gente vai pegar, a gente vai apenas pegar o dedo um e descer uma corda. Então a gente vai tocar na primeira casa, primeira corda. Isso daqui a gente vai chamar de Dó com Sétima. Você vai ver aí na tela, F9 e C7. Nas próximas aulas eu vou explicar o que significa isso. Mas tenta só vincular. Fá F9, Fá com Nuna. C7, Dó com Nuna. Depois a gente vai entender isso melhor, tá bom? Então a primeira coisa que você vai fazer pra poder começar a treinar, é treinar isso daqui, ó. Você vai com o polegar aqui, ó. Tocar pra baixo todas as cordas, bem leve. Tenta não fazer muito forte. É bem leve mesmo, nessa região que eu te ensinei. Tá vendo? Aí você vai mudar aqui pro Dó com Sétima. E vai fazer a mesma coisa. O legal aqui é que se você tiver dificuldade de o culeiro estar tocando, caindo, você pode pôr a mão assim, tá vendo? A princípio. E fazer isso daqui. Aí fica a seu critério. Então o que você vai treinar? Uma vez você vai tocar pra baixo no Fá com Nuna, que é na segunda corda. E uma vez no Dó com Sétima, que é na primeira corda. Então fica aqui, ó. Fá com Nuna. Dó com Sétima. Fá com Nuna. Dó com Sétima. Tenta treinar isso o máximo que você puder. Porque você vai precisar disso daqui pra poder tocar a música. Então, treina bastante. Quando você já tiver um pouquinho melhor, você vai começar a aplicar a batida. Como vai ser a batida? Com a mão dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Eu não vou fazer acorde aqui agora. Só pra você pegar a batida. Você vai pegar a mão desse jeito. E dá um tapinho aqui no culeiro. Tá vendo? Só pra fazer um som assim, ó. Tá vendo? Com o polegar pra cima. Por quê? Depois que você der esse tapa, devagar, sem quebrar o culeiro. Você vai tocar com o polegar pra baixo. Tá vendo? Então você vai dar uma abafá. Tocar pra baixo. Abafá. Tocar pra baixo. Treina esse movimento um pouco. Abafa pra baixo. Abafa pra baixo. Abafa pra baixo. Abafa pra baixo. Treina isso um pouco. Depois que você já tiver craque nisso, A gente vai começar a fazer com os acordes. Então como é que a gente vai pensar aqui? Eu vou fazer duas vezes no fá com nona E duas vezes no dó com sétima. Lembrando, eu sempre vou contar na abafada. Então fica aqui, ó. Vou fazer o fá com nona e vou pensar aqui, ó. Um. Dois. Tá vendo? Porque abafado e pra baixo é uma batida. Então vamos lá de novo. Um. Dois. Vou pegar esse dedo, descer pra fazer o dó com sétima. Então eu vou tocar um. Dois. Vou subir pro fá com nona. Um. Dois. Descer, dó com sétima. Um. Dois. Treina isso. Você vai treinar até conseguir fazer assim, ó. Sempre abafada, conta como primeiro. Você tem que estar com o dedo lá no lugar certo quando estiver abafando. Tá vendo? Tá bom? Então, ó. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Depois que você conseguir fazer isso, você já pode tocar a música. Se você quiser, também pode tentar cantar. Mas eu aconselho a você que treine o máximo possível sem cantar. Depois que você tiver craque na batida, você começa a cantar. Então a música vai ficar dessa forma que eu vou mostrar pra vocês. Tenta tocar junto comigo, tá bom? Um. Dois. 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 Por mais que eu pense, que eu sinta, que eu fale, tem sempre alguma coisa por dizer. Por mais que o mundo dê voltas em torno do sol, vem a lua enlouquecer. Então essa daqui foi a primeira aula do curso de ukulele pra iniciantes. Eu espero que você tenha gostado. A gente vai ter muitas outras aulas aí que a gente vai aperfeiçoar isso daqui e começar a tocar aí pra você arranjar. Já usar no seu churrasco, na sua festa de amigos aí. Vários lugares diferentes, tá bom? Lembrando, essa daqui é a primeira aula. Aulas novas toda quinta-feira às 20 horas. Se você tá vendo depois, vai ter uma playlist aqui no canal preparada pra isso. E lembrando que tem meus grupos, tanto do WhatsApp quanto do Telegram, que eu dou dicas exclusivas, além de dar toda a continuidade e materiais extras que esse curso vai ter lá dentro. Então, link na descrição. Se você quer ter acesso a todo esse curso completo já, com todas as aulas, primeiro link na descrição lá, você vai encontrar esse curso de ukulele pra iniciantes completo, tá bom? Muito obrigado por tudo e falou! Tchau!